Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma questão de informática sobre segurança da informação. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá a leitura da questão de hoje que diz assim. Uma certa infraestrutura de chaves públicas, ICP, define a utilização de uma hierarquia de autoridades certificadoras. Nessa hierarquia, a autoridade certificadora raiz, AC raiz, emite apenas o certificado digital da autoridade certificadora do segundo nível da hierarquia, ACN2. Por sua vez, a ACN2, que é a autoridade certificadora de nível 2, pode emitir certificado digital para um usuário, aqui conhecido como certe usuário, dessa ICP. Para a ACN2, que é a autoridade certificadora de nível 2, assegurar a integridade e a autenticidade do certificado do usuário, Esse certificado digital deve conter apenas a ou as assinaturas ou assinatura digital da letra A, AC raiz, letra B, ACN2, letra C, AC raiz e do usuário titular do certificado, letra D, ACN2 e do usuário titular do certe usuário, a letra E, usuário titular do certe usuário. Bem, pessoal, para responder essa questão, nós temos que observar aqui sobre a ideia da chamada hierarquia ICP. O termo ICP significa a infraestrutura de chaves públicas. Por exemplo, o Brasil montou um processo de certificação digital oficial chamado ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Pois bem, dentro dessa infraestrutura de chaves públicas, que é o processo de certificação digital, no caso aqui do Brasil oficial chamado ICP Brasil, Nós temos uma AC raiz, que é uma autoridade certificadora raiz. Aqui no Brasil, quem faz a função de AC raiz é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Pois bem, essa AC raiz, essa autoridade certificadora raiz, ela é a responsável por emitir certificados digitais para as ACs de nível 2. O que é uma AC de nível 2? É uma autoridade certificadora de nível 2, que é devidamente credenciada pela autoridade certificadora raiz, para fornecer certificados digitais aos seus usuários. Então, observa, quem emite o certificado digital da AC de nível 2, ACN2, que é a autoridade certificadora de nível 2, é a AC raiz. Só que no momento que ela emite esse certificado digital, a AC raiz vai lá e assina esse certificado digital para indicar que esse certificado digital é autêntico, é íntegro. Perfeito. Agora, atenção, a ACN2, que é a AC de nível 2, devidamente agora autorizada e credenciada, ela começa a emitir certificados digitais para o usuário. E aí vai a minha perguntinha, quem então deve assinar o certificado digital do usuário? A AC de nível 2, porque se é a autoridade certificadora de nível 2, a ACN2, que vai emitir o certificado digital do usuário, é ela quem tem que assinar digitalmente o certificado digital desse usuário para garantir que esse certificado digital é autêntico e também é íntegro. Então, observa que aqui ficou bem fácil o entendimento. A autoridade certificadora raiz emite o certificado digital da ACN2, da autoridade certificadora de nível 2, e assina. A ACN2, a autoridade certificadora de nível 2, ela emite o certificado digital do usuário e assina. E é isso que a pergunta pediu. Observa. No finalzinho, a questão diz, para a ACN2, autoridade certificadora de nível 2, assegurar a integridade e autenticidade do certificado digital do usuário, do certo usuário. Esse certificado digital deve conter apenas a assinatura digital da ACN2, porque se foi ela, a autoridade certificadora de nível 2, quem emitiu o certificado digital para o usuário, esse certificado digital do usuário tem que ter apenas a assinatura digital desta autoridade certificadora de nível 2, que foi quem emitiu esse certificado. Por isso, nossa resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra B de Brasil para essa questão. Valeu, pessoal. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima e bons estudos.